Vamos escolher as cidades portuárias do seu cruzeiro, os portos, onde o navio vai passar o dia, onde você pode descer para conhecer a cidade e voltar quantas vezes você quiser, bate e volta e você pode fazer o que você quiser. Será que vale a pena você, uma coisa tem que olhar, sei lá que dá para explorar a cidade por conta própria, tem que comprar uma excursão, às vezes você tem que ver a pegadinha também, tem cruzeiros que são muito baratos e que os portos não tem nada para fazer, como Le Havre, Le Havre não tem nada para fazer. A principal coisa ali é você comprar um tour que é caro para ir para Paris e lá não tem nada, nada, nada. Agora tem cidades portuárias, por exemplo, Kética, no Alasca, que você pode descer ali a pé e explorar por conta própria sem nenhum gasto adicional e talvez esse cruzeiro seja um pouco mais caro, mas caro mesmo fica você comprar um cruzeiro barato e gastar num passeio, porque não tem como explorar aquela cidade por conta própria. Então você tem que ver também duração, quanto tempo que o cruzeiro vai poder passar no porto. Sabia que tem muitas paradas em Santorini, que é o principal porto das Ilhas Gregas, que o navio fica apenas das 8 às 14 horas, aí até na hora que você desembarca, que é via tender, sobe lá no... que tem um deslocamento que é um tanto pendioso, mas ele leva tempo para você chegar até a cidade e aí você perde tempo e fica apenas uma hora lá em Santorini. Então você tem que ficar de olho nisso, porque o barato que sai caro está aí. Então você tem que ver esse vídeo para tirar todas as suas dúvidas, o que você tem que observar na hora de escolher o seu cruzeiro com relação à cidade portuária, os portos. Vou falar tudo aqui nesse vídeo. Roda-me-ê! Olá, barujos! Tudo bem? Bernardo do Peacruzeiro.com, onde você compra o seu cruzeiro com o melhor preço garantido. E de bônus você ganha o pacote prêmio de orientações e suporte WhatsApp para você embarcar tranquilo, economizando com câmbio, com passeios, com pacote de bebidas e muito mais. Vamos lá, vamos falar sobre os principais pontos para você se dar bem na escolha dos portos do seu cruzeiro. Atividades, o que tem para fazer nos portos do itinerário do cruzeiro que você está interessado? Porque, por exemplo, nem toda a ilha, nem porto, nem todos os portos do Caribe tem praia. Então, de repente, você compra um cruzeiro aí que não tem praia, porque fica muito longe e é um deslocamento desnecessário, não dá tempo, então você tem que estar ligado. Porque os portos, gente, tem muitas atividades, tem cidades grandes, pequenas e tem as atividades, por exemplo, de ir para a praia, de ir para o museu, tem que ver qual é a pegada do porto, do itinerário que você escolheu, que você está na dúvida aí para comprar. E aí, explorar a cidade por conta própria ou tem que comprar um passeio ou é melhor explorar com passeio? Isso tudo a gente fala no pacote de orientações detalhadamente de todos os portos do seu cruzeiro e a gente fala, olha, a gente recomenda nessa cidade portuária tal, tal, tal. E o que você tem que olhar? Por exemplo, a distância, se você tem um deslocamento caro ou barato ou qual é a pegada com relação a isso, você pode sair do navio e explorar a cidade por conta própria, vale a pena explorar aqui a cidade por conta própria ou tem que fazer um tour que é essencial? Então, isso tudo a gente fala no pacote de orientações e você tem que estar antenado, porque isso aí que pode encarecer o seu cruzeiro. Localização do porto. No pacote de orientações, em cada post ali, tem um mapa que mostra a localização do porto aos principais atrativos e também dá dicas de deslocamento, né? Como é que você vai deslocar esses atrativos em tempo? Porque talvez você tem que planejar com antecedência e aí você vê que é igualzinho o tópico anterior, se você vai por conta própria ou não, mas é importante você saber a localização do porto. Transporte e traslado, ou seja, você saiu do navio, pelo amor de Deus, não comenta aquele erro de você sair do navio, meu amigo, o que eu vou fazer aqui hoje? Então, você tem as opções no pacote de orientações que fala como é que é legal você sair do porto. Você pega um táxi, pega um Uber, tem cidade que não tem Uber, né? Ou você tem um traslado da própria companhia de cruzeiro que te tira do porto e te leva aos principais pontos de interesse. Então, isso tudo é importante você saber na hora de escolher os portos, escolher o itinerário do seu cruzeiro. Duração, ou seja, estou falando da permanência do navio no porto, por exemplo. Tem paradas em Santorini que o navio chega 8 horas da manhã e já vai embarcar para ir embora às 2 horas da tarde. Até você chegar na cidade lá em cima, que ele fica em cima do rochedo, você vai ficar o quê? Uma hora e meia. De que que valeu, né? Só para você tirar uma selfie, uma foto e pronto. Então, você tem que saber, é legal você ver a duração, o tempo que o navio vai parar na cidade portuária e o que tem para fazer nela. O tamanho da cidade, né? Às vezes nós estamos falando de vilarejos pequenininhos, como Costa Maia, ou então cidades grandes como Nova York, Southampton. Isso tudo influi no custo do dia que você vai passar no porto e também o que você vai fazer. Porque você pode explorar coisas por conta própria ou então tem que usufruir de um traslado, porque cidade grande fica tudo um pouco longe. Então, por isso que eu falo sempre para vocês. Cidade pequena é que dá match com cruzeiro e a gente está aqui para provar que é onde você economiza de montão. Principalmente com as nossas dicas do pacote prêmio de anotação e suporte que você ganha de graça ao comprar o cruzeiro com a gente. Então, esses aqui são os pontos básicos que você tem que saber e levar em consideração quando você escolhe o seu cruzeiro com os portos e a duração, as atividades e tudo mais. Qualquer dúvida, clica aqui no link aqui abaixo e chama a gente no WhatsApp que a gente conversa com você e vê o melhor cruzeiro para sua investida às férias. Valeu, barulhos! Até!